Música Boa noite a todos, dessa casa do Rio de Janeiro, boa noite a todos do Sistema Aventual. Agradecemos por estarmos aqui reunidos e agora vamos fazer uma música prece, uma agradecida a Jesus e a Deus, a este Mestre Divino, que nos venha sempre com este bálsamo de luz, de amor, de caridade, que possamos ter uma fé, acreditar sempre em Deus e como nos concede e tantas oportunidades nos oferece, de redenção, de progresso, e que a gente possa sempre construir a experiência entre os nossos corações, pois estamos sempre sujeitos, vivendo a luta do progresso e a luta do amor. Que Deus nos indomine a todos, que possamos levar o amor divino a todos os nossos irmãos, que tanto necessitam de amparo, de conforto, de uma palavra língua, de um sorvete, que possamos levar o amor divino a todos os nossos corações, que possamos levar a esperança a todos os nossos corações, que tanto necessitam de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos indomine e que a gente também possa construir esse reino de Deus em nossos corações, amando cada vez mais os nossos irmãos e amando a Deus com ele. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Que apençoe também o nosso irmão aqui, o reino regional, que vai fazer a previsão desta noite. Deus tem que sua disciplina, o mentone e o Espírito, para que ele possa levar essa palavra de sua eternidade, a caridade, muita fé e esperança. Muito obrigado, Deus e Jesus, que tira a existência para iniciar a previsão desta noite. Que assim seja. Amém. 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 do Espírito do Senhor, através do pensamento, da sua vontade. Os apóstolos, incomodados com aquela situação, perguntam para Jesus agora que é audácia. Ele perguntam para Jesus, é óbvio, ele tem que levar uma resposta, nada satisfatório. Mas Jesus diz a ele assim, no texto do Evangelho. Quando eles perguntam, por que nós não pudermos expressar esse leão? Jesus responde. Por causa da vossa incredulidade. Porque, em verdade, Jesus diz que, se tivesse o Espérito com um grão de monstágio, diria-lhes a este monstro, passa daqui para colar, e ele passaria. E nada ou seria impossível. Jesus faz uma comparação com a fome. Não é aquela fome, é uma fome. É uma fézinha, ou seja, do tamanho de Deus e de Oscar, da menor semente da natureza. Então, se tivesse um pouquinho de fé, vocês conseguiriam ter realizado isso. Mas em que sentido temos que colocar isso? Acreditar. A fé acreditada é a parte mais fácil. Muitos de nós acreditamos em Deus. Acreditamos em Jesus. Acreditamos em Jesus. Acreditamos em Jesus. Acreditamos em Jesus. A grande questão é, nós confiamos? e, por exemplo, um aspecto material, nós podemos conquistar outras coisas. Então, nós temos projetos, aquela carreira que nós escolhemos, nós abraçamos. A compra de um nome, o nosso tão sonhado carinho. Então, tem muitas coisas que nós projetamos e, quando nós confiamos que somos capazes de conquistar, isso nos dá um bom aluno e nós nos esforçamos para realizar esse nosso desejo. Então, vendo que, mesmo no aspecto material, é preciso ter essa confiança na sua capacidade. Mas o que Jesus coloca aqui no Espírito está no sentido moral, não no sentido material. Porque, no sentido material, também é necessário que eu tenha perseverança. Quantos não investiram no negócio, por exemplo? Ou eu venho até um determinado momento e, num determinado momento, as coisas não riem como ele esperava e a pessoa muda. Muitas vezes muda totalmente de atividade, de ramo. Mas, como ele tem confiança, que ele é capacitado para dar conta dessa mudança, ele vai, passa e conquista. Então, é essa confiança, essa perseverança que faz com que ele tenha esse bom desempenho. E, mesmo quando as coisas estão na mão certas também, aquela paciência suficiente para mim, e o pior não deu certo, vamos tentar uma outra atividade, uma outra atividade. Vamos tentar de uma outra maneira. É necessário termos também essa aceitação, essa paciência. E isso ainda no aspecto material. É necessário. Mas, os Espíritos colocam, então, que aqui, os livros e as montanhas, que são as montanhas que a fé transporta, são as dificuldades, as resistências, em uma palavra, a má vontade que se encontra entre homens, e mesmo quando se trata das melhores coisas que você encontra. E mesmo quando é o que é para o bem, nós vamos encontrar resistência. A cegueira, o papo, pela má vontade, pela íntegro lidar, muitas vezes pelo ciúme, pelo império. E nós, então, quando analisamos, vamos pegar Jesus como o nosso maior exemplo, o projeto para o Paulo que veio à terra, para trazer a boa nova, para mudar conceitos e para equilibrar para conceitos, trazer informações importantes. A glória dizia a todos, quem é Deus? Que era confundido com o Pai Setérico, extremamente vingativo, que era mais homem do que Deus. Era mais um Deus humano. E Jesus veio trazer uma ideia totalmente bem. Quer dizer, do Pai Bom, Jesus. Mesmo com toda a condição moral, a condição máxima, o Espírito mais perfeito que já passou pela terra, encontrou opositores, dificuldades, contra a terra. Aqueles que trabalharam contra, perseguiram, que calunhavam. Então, Jesus encontrou a resistência. Mas, para Jesus como o Espírito perfeito, obviamente essa questão da fé, da sua esperança, fazia com que ele jamais se abalasse de a gente. E cumprir a sua tarefa com a tranquilidade do Espírito moralizado. Os apóstolos já sofreram mais, já tiveram mais dificuldades. Até o primeiro momento, fugiram, ficaram com o mesmo. Então, eles tiveram também, apesar de persistirem no trabalho do bem, na divulgação da Boa Nova, nos projetos de caridade, quem leu o livro Paulo Estevam, pelas obras que em Jerusalém foram fundadas por Pedro, Tiago e outros. Quanta dificuldade, quanto transtorno, quanta perseguição, quanto contratempo. E não eram só daqueles que não eram judeus ou os cristãos, agora assumidamente. mas eram de todos, inclusive daqueles que faziam parte do próprio grupo. Preconceito, visão equivocada, interpretação equivocada. Então, a fé foi extremamente necessária para mantê-los nessa questão da perseverança. Mesmo os apóstolos do Cristo, com todo o amparo que eles estavam recebendo diretamente de Jesus, passaram por essas dificuldades e também enfrentaram para poder superar esses obstáculos. E nós lembramos de outros tantos da história da humanidade, Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, o Martin Luther King, o Chico, o Divaldo, todos esses que estavam com projetos no bem para melhorar a condição dos seus irmãos de caminhada, passaram por essas dificuldades e tiveram que ter essa fé e essa perseverança para conseguir superar esses obstáculos, essas montanhas que são essas dificuldades. Então, vejam o quanto que é difícil colocar em prática projetos no bem. porque projetos no mal tem bastante gente que ajuda, tem bastante mão de obra, infelizmente. E é por isso que o planeta Terra está passando por essa transforma ou por essa transformação, por essa renovação dolorosa. Muitas das ocorrências que nós estamos vendo ultimamente no mundo está no livro do Manuel Filomeno de Miranda, o último, rumo ao mundo de regeneração, está muito claro. a mudança, mudança, mudança mesmo. E arrancar a cidade, a cidade da justiça, sendo arrancada até as raízes, por guindastes, sendo arrancada do umbral e sendo transferida para outro mundo. porque no orbe da Terra não vai ficar mais. Um processo dolorido. E eles dizem, vamos nos vingar. Vamos levar tantos quantos nós pudermos levar conosco. Como que o espírito obsessor leva consigo outros? Como que ele arrasta? Através do processo obsessivo, um dos fatores culminantes da obsessão, o suicídio. Olha só que momento que a Terra está vivendo justamente porque nós somos apáticos. Nós somos omissos. Não demos conta da tarefa de renovação da sociedade, porque não demos conta ainda da nossa reforma íntima. A sociedade só muda quando nós mudamos. Então vejo que para projeto do mal tem bastante voluntário. Para projeto no bem também tem bastante voluntário, mas que abandonam o barco por causa dessas dificuldades. Começam a aparecer as dificuldades, os problemas. Ah, isso não é para mim. Ah, agora não estou pronto. Ah, eu tenho que cuidar disso. Lembram do festim de núpcias? Lembramos ou não? Quando a gente lê o festim de núpcias lá, não dá uma dorzinha de barriga, a gente fala assim, olha nós aí. Estamos sendo convidados, convidados, convidados e simplesmente ignorando. Hoje, na maioria das vezes, nós não perseguimos mais os emissários do Senhor e os matamos fisicamente. Mas nós simplesmente os matamos ignorando-os. E quantos têm falado? E quantos têm chamado? E quantos têm convidado? Só do Chico são quatrocentos e setenta e tantos livros. Do Divaldo Franco são mais duzentos e setenta e tantos, duzentos e oitenta e dois livros. Do Raul Teixeira, mais de oitenta, noventa livros. Nós não demos conta nem de um décimo disso ainda. As informações estão aí. O conhecimento está aí. Mas por que isso é importante? Porque a doutrina dos Espíritos, nessa questão de desenvolvimento da fé, do sair do acreditar para o confiar, desenvolvendo em nós um outro sentimento importante que é a esperança, porque a esperança é esta confiança. E a doutrina espírita foi extremamente pontual e importante. Por quê? Porque ela nos trouxe a nossa situação real. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Por que me ocorre isso, aquilo? Por que convivo com essas pessoas? Por que eu tenho tais dificuldades? Então vejam que a doutrina veio trazer todas essas informações. Você é um espírito imortal que vai viver eterno. Não somos eternos. Eternos é só Deus, porque não teve o início. Nós tivemos o início, então não somos eternos. Nós somos imortais. Vamos viver pela eternidade. Se eu sou um espírito imortal, e a doutrina diz que eu já tive várias experiências, por óbvio, eu cometi alguns equívocos no meu passado. E hoje eu estou reavendo, me vendo com essas dívidas que eu assumi no passado. Por isso eu estou dentro desse contexto social, dentro dessa família. Então ela nos explica de maneira bem clara quem sou eu e por que eu estou aqui. Estou hoje vivenciando, reencontrando os meus compromissos do passado. Então eu sou herdeiro do meu passado. Mas ela traz uma outra notícia fantástica. Porque nos faz entender que, ora, se eu cometi erros no passado, alguns acertos, mas cometi erros no passado, e agora eu estou necessitado de dar conta desses erros, ora, o meu futuro pode ser melhor dependendo do que eu fizer hoje. Então eu sou herdeiro, alguns usam a palavra escravo, eu não gosto muito disso, mas herdeiro do meu passado, mas eu sou senhor do meu futuro. Olha que notícia fantástica que o espiritismo nos traz. Então o meu futuro depende daquilo que eu estou fazendo hoje. Então qual é o momento mais importante da minha vida como espírito imortal? Hoje. O que passou, passou. Tem gente querendo fazer regressão de vidas passadas. Não aguenta o arrependimento do docinho que comeu ontem e engordou um quilo. Quer esquecer isso. Como se a balança esquecesse. Está arrependido. Quer esquecer o que fez ontem. Ontem, ontem mesmo. Ontem, passado, passado remoto. Aí quer relembrar coisas da vida passada. Não aguenta o que fez nessa. Então não importa. O passado já foi. É passado. Eu não tenho como voltar e mudar esse passado. Mas eu tenho como resgatar os erros que eu cometi. Aí é o processo reencarnatório. É o arrependimento, o reconhecimento do erro e a reparação. Só que o processo reencarnatório tem essas condicionais. Ou seja, é o resgate desses erros, a reparação desses erros, a resistência ao arrastamento do mal, porque eu ainda carrego comigo dificuldades, deficiências, vícios, que eu preciso combater ferenhamente. Então, dos dez mandamentos, o não fazer o mal ainda está valendo, porque ainda nós fazemos. Paulo de Tarso disse isso. O bem que eu quero fazer eu ainda não faço e o mal que eu devo fazer eu ainda não faço e o mal que eu não quero fazer eu ainda faço. Então nós estamos nessa luta constante, cotidiana. Reparação do meu passado de erro, pagamento das minhas dívidas, a resistência ao arrastamento do mal, porque eu ainda tenho as minhas dificuldades individuais e a oportunidade de fazer o bem. Aí é que está a grande informação da doutrina dos espíritos. Então vejam que se eu tiver essa boa vontade, se eu tiver esse conhecimento e usar esse conhecimento ao meu favor, não contra mim. Porque muitas vezes nós entramos nesse processo de autoconhecimento com um processo de autopunição. Começo a fazer uma investigação de mim, como propõe a Joana de Ângeles. Começo a ver, ai, eu tenho, a senhora chegou para mim, ai, mas eu tenho tanto defeito. Foi parabéns, bem-vindo à selva, eu também. Ok, estamos juntos, irmã, vamos lá, dá o bracinho aqui, vamos capengar junto. Então todos nós temos. Isso não é para ser usado contra mim, mas ao meu favor. Ora, eu sei que eu tenho defeitos, então eu sei no que eu tenho que investir, a minha transformação, a minha reforma íntima, a minha corrigenda. Resistir ao arrastamento do mal, que ainda é possível que eu tenha as minhas quedas morais. Então o autoconhecimento é para isso. Tenho lá do sombra, Reginaldo, sombra, sombra, Reginaldo, vamos lá, vamos iluminar essa sombra. Começa com uma faisquinha, com uma fagulha, que já é uma grande coisa na escuridão, já dá um alívio. Quem já ficou na penumbra e alguém dá aquela riscadinha no isqueiro, só aquela faisquinha, que alívio. Vi um clarãozinho, já me sinto confortado. E depois nós vamos entrando nesse processo de iluminação propriamente dita, que é um processo que exige tempo. Então aquela tríade de amor que Jesus nos fala de amar a Deus, ao próximo é si mesmo, começa por nós mesmos. É esse descobrir as suas dificuldades e entender-se, compreender-se. Nós precisamos de tempo, de paciência, de perdão. Ora, se o meu próximo está no mesmo processo que eu, ele também precisa da mesma coisa. Então eu, tendo paciência comigo, compreensão comigo mesmo, eu vou ter e desenvolver obrigatoriamente isso com o próximo. Nós dois nos entendemos e estamos amando a Deus, porque é o que ele quer, que a gente cumpra as suas leis. Então vejam que a informação espírita é extremamente profunda, é importante, e nós precisamos meditar sobre ela. É o Divaldo Franco que falou isso em uma das suas palestras, eu assisti tantas dele, que eu nem lembro qual foi delas, mas esta parte ficou bem gravada. Ele disse assim, eu fico impressionado, eu vou usar o impressionado, ele usou outro termo, mas vou usar o impressionado. Eu fico impressionado com o cristão espírita, que já leu sobre a reencarnação, no livro dos espíritos, no evangelho, nas obras complementares, sabe de cor e salteado muitas passagens, tem toda a teoria da reencarnação, mas na hora da aprovação, na hora da expiação, cristão morre de medo da morte, tem pavor da morte. Nós espíritas estávamos de vento em poupa, a reencarnação, eu sou um espírito imortal, aí veio a pandemia. Cristão espírita batendo o joelhinho um no outro, morrendo de medo de morrer. apavorado, cuidado, cumprir as regras sanitárias, vamos cumprir, vamos nos preservar, nós temos esta obrigatoriedade. Agora, pavor. Alguém me disse, mas Reginaldo, a morte por Sars-CoV-2, pelo Covid-19, é feia. Eu falo, ah tá, me apresenta uma morte bonita então, porque eu desconheço. Eu nunca vi uma morte linda, se alguém conhece. Ah, o sujeito morreu dormindo. Você estava dormindo com ele quando ele morreu, para saber se ele morreu tranquilo? Morte é morte. É uma certeza que nós temos. O corpo físico é perecível. Ah, mas eu vou morrer. E daí? Você não tem medo de morrer? Nenhum. Nada, zero medo de morrer. Eu passei 30 anos numa atividade que eu tive umas 150 chances de ter morrido, de todo tipo de jeito que vocês imaginam. Trabalhei cinco anos na bela e maravilhosa freguesia do Oss, 180 favelas. Passei por situações que vocês nem imaginam. Medo de morrer? Nenhum, zero. Tem algumas dúvidas? Tenho. Eu tenho uma certeza, eu vou para o Umbral, vou estar uma passada por lá. E isso eu tenho certeza absoluta que eu vou, sem hipocrisia nenhuma. A minha dúvida é, quanto tempo? E onde? Estou fazendo o máximo possível para não ir para as profundezas do Umbral, ficar ali meio que no portãozinho de saída. Aonde ficou o André Luiz já está bom. O André Luiz ficou 13 anos, se eu ficar 26, 39, está bom, lucro. Tomara que a matemática é por aí, só vezes três, está bom. Se eu ficar 39 meses, então, meu Deus do céu, estou feliz da vida. Vou ficar de ponta cabeça, pendurado no mar, de ponta cabeça esperando o tempo passar. Agora, se eu for para o céu, centro espírita do Umbral, aí é só alegria. Posto de socorro. Passo um tempo lá, já numa situação mais favorável, depois vamos buscar a nossa reestruturação, nosso restabelecimento íntimo, para nós darmos conta de outro processo reencarnatório. Eu sou um espírito imortal. E esta introspecção desta visão da vida é muito importante, porque o nosso processo desencarnatório é muito particular. para alguns minutos, para outros, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, para outros, alguns meses. Então, quanto mais apegado, quanto mais temor, quanto mais insegurança, quanto mais falta de fé eu tenho, mais é o apego e mais a dificuldade de deixar o corpo físico. Lembramos de uma fala de Jesus importante, ele diz, não é a roupa, se a vossa roupa pegar fogo, a roupa é a roupa mesmo, a roupa de pano. Se a vossa roupa pegar fogo, você não arranca e joga longe de você, você não quer se queimar, você quer preservar o seu corpo. Não é o corpo mais importante que a roupa, é a alma mais importante que o corpo? Porque essa supervalorização da vida física, ah, mas olha, agora que eu comprei a casinha, o carrinho, agora que eu tenho neto, agora que... Meu Deus, vou ter que largar tudo isso, vai. Essa é a notícia triste, vai ter que deixar. Tem que desapegar. Anuncia no OLX, estou vendendo um corpo aí porque não preciso mais dele. Desapega. É muito melhor para este processo inevitável da morte de filho. Vou buscar a morte de jeito nenhum. Vou me preservar? Vou me preservar. Mas não entremos nessa paranoia, nesse pânico. Ai, o bichinho, ai, o bichinho, meu Deus do céu, cadê o bichinho? Eu não vejo o bichinho. Se não for disso, vai ser daquilo. Pós-pandemia, coincidência ou não, Pós-certas substâncias feitas assim, às pressas, aumentaram 57% o número de óbitos por ataque cardíaco e AVC. E agora saem os iluminados aí, os pseudocientistas, ah, é uma substância química misteriosa que está espalhada pelo ar do mundo. Morremos de medo do Sars-CoV-2, que matou muito menos do que se dizia. Ouvi o Miguel falar numa live dele, foi até uma... Foi até light. O Miguel que disse, foi até light. Diziam que três terços da humanidade ia morrer. Não aconteceu. Não houve essa necessidade. Então, não podemos entrar nessa paranoia, nesse desespero. Enquanto nós estávamos preocupados em preservar as nossas vidas, muitos felizes em casa, sem precisar sair de casa, porque estavam com a vida ganha, tinha gente que tinha que estar batendo latinha, catando papelão na rua. E hoje a fome está matando três a quatro vezes mais do que matava antes. O mundo está numa crise financeira em que a pobreza e a miséria aumentou absurdamente. Morriam 52 crianças por dia de fome no mundo. Hoje estão morrendo 150 crianças por dia de fome no mundo. São mais, muito mais. Eram dois milhões, está muito mais hoje. De fome. E a gente estava preocupado com o bichinho. medo, pavor, falta de fé. Então, enfrentemos. Nós estamos num mundo sujeito às decorrências do mundo. E olha só que interessante. Naquelas características obrigatórias do processo reencarnatório, está a caridade. E a caridade é o amor em ação. O Paulo define lá a caridade dizendo mesmo que eu falasse toda a língua dos homens, dos anjos, tivesse todo o conhecimento, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Então está lá a definição do Paulo de caridade. O mais importante da essência que o Paulo coloca ali é a caridade está ao alcance de todos. Todos podem praticar a caridade. O ignorante, o sábio, o pobre, o rico. Qualquer um pode. E olha só que interessante. Na questão 643 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta. Há pessoas que, pela sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem? E olha a resposta. Deu uma resumida porque ela é bem longa. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta jamais encontra a oportunidade de fazer o bem. E diz, depois no complemento, um pouquinho à frente. Basta estar em contato com outros homens para encontrar essa oportunidade. Lembramos da parábola do bom samaritano? Quem é o meu próximo? Quem é que precisa de mim? Jesus coloca lá os personagens. Dois deles eram sacerdotes hebreus. Eram sacerdotes judeus da religião judaica. Tinham grande conhecimento em relação às escrituras. Porque nas escrituras antigas, mesmo, nas escrituras do judaísmo, antigo, arcaico, estava lá que eu devia fazer todo o bem que fosse possível a quem necessitasse. Isso já estava incutido lá. Só que eles achavam que próximo eram só aqueles que professavam a mesma religião. Ou que eram simpáticos. Aqueles que eram indiferentes. Ou que ele não reconhecia, ou que ele não sabia se era judeu ou não. Ele não era obrigado. Para samaritano, então, nem pensar. Para romano, Deus me livre. Já jogavam a espada de terra em cima, que é para morrer logo. Então, eles tinham essa ideia de que só deveria fazer o bem ao seu próximo, mas o próximo que era da sua religião, do seu credo. E Jesus veio e colocou todos aqueles personagens envolvidos e quem que foi o caridoso com quem estava caído na estrada? O samaritano. Aí doeu. Porque era o doutor da lei que tinha perguntado isso a Jesus. Então, veja que Jesus não criou nenhuma polêmica, não criou nenhuma discussão vazia. Ele deixou as ideias para que você pensasse. Porque para o judeu, ele disse assim, vamos dizer que você estivesse lá seminu, todo coberto de feridas, porque não dava para conhecer pela roupa, não dava para te reconhecer pela sua aparência. Ninguém sabe que você é um judeu, um sacerdote, um doutor da lei. Ninguém saberia. E se você estivesse lá todo estropiado naquela situação e passasse alguém e fosse indiferente, como que você se sentiria? Ah, horrível. Agora, se passasse o samaritano e te socorresse, você ia criar casas? Ah, não, não quero que você me socorra, porque você é um samaritano. Aí o sujeito pensou, eu falei, não, claro que não. Claro que eu ia ficar feliz, porque ele parou para me socorrer. E olha só que interessante. Nesta ideia, Jesus coloca uma informação muito importante. O samaritano não só parou para socorrer ali imediato. Hoje a gente para, faz uma selfie do sujeito morrendo, põe nas redes sociais, fica comentando, ah, aqui o cara está morrendo, foi atropelado de moto. Mas não quer estancar o sangue, não quer socorrer. Vamos publicar nas redes sociais. E deixa o sujeito morrendo. O samaritano, não, ele jogou o celular fora, desceu do cavalo, jogou o celular dele fora, não filmou, não fotografou, foi lá e cuidou das feridas do homem, passou azeite, vinho, limpou, desinfetou, para diminuir a dor, porque a dor é intensa, enfaixou, colocou no cavalo, levou até a hospedaria, pagou a estadia, permaneceu a cabeceira da cama a noite inteira. E o sujeito ainda no outro dia, com dificuldades, ele vai até o dono da estalagem e fala assim, olha, deixa ele até ele se recuperar, aqui está o pagamento e se você gastar mais do que isso, ficar mais caro do que isso daí, eu volto e restituo para você. Então ele interrompeu os interesses particulares dele, a vida pessoal dele, os negócios dele, porque ele devia estar viajando a negócios, já que era de Jerusalém a Jericó, a cidade comercial, a cidade religiosa e a cidade comercial. ele interrompeu a vida pessoal dele para cuidar de um desconhecido, pouco se importando quem fosse, porque existia uma inimizade ferrenha entre os judeus e os samaritanos, que ambos eram judeus, mas eles não consideravam, era um povo maldito, como eles diziam. Ele não se importou quem era. Poderia ser até um que num outro momento jogou pedra nele, ele não se importou. Parou, interrompeu a sua viagem. Olha como que Jesus coloca, então nessa ideia Jesus diz, você pode fazer mais. Não basta fazer o basicão. Depois a gente sai fazendo propaganda, ele fala, ó, eu parei lá, deu uma olhada, fiz até uma selfie com o sujeito caído no chão lá. Para mostrar para todo mundo que nós somos caridosos, é óbvio. E depois, chamei o Samu e fui embora. Mas o Samu chegou antes de sair, ah, não sei, mas o que eu chamei, eu chamei, eu fiz a minha parte. E a gente acha que é grande coisa. E Jesus diz, nós podemos fazer mais. Sempre podemos fazer mais. Então quando nós desenvolvemos esse nível de fé e de esperança, nós temos esta boa vontade e o entendimento suficiente de que, segundo o apóstolo do Cristo, um ato nosso no bem cobre uma multidão dos nossos pecados. E nós entendemos que este processo do nosso exercício no bem, através da caridade, o amor em ação, ele suprime de nós o mal. Porque é muito mais difícil ficar combatendo o mal cotidianamente. Mas a partir do momento que eu desenvolvo o bem dentro de mim, através do processo do amor ao próximo, eu consigo suprimir, porque não existe espaço para esses dois sentimentos dentro de si. Então, valorizando o bem, exercitando no bem, eu expulso de mim o mal. Eu crio o hábito, eu pego o gosto por fazer o bem. Então, olha a proposta que o Espiritismo nos traz. Enfrentar a vida, os percalços da vida, as dificuldades da vida, sem temor, sem medo. Acreditando, confiando piamente na bondade e na misericórdia divina, que nos fez seres que viveremos eternamente, independentemente do que nos ocorra hoje. A vida física, ela é frágil em todos os sentidos. Uma coisinha de nada pode encerrar a nossa vida física, mas a nossa vida espiritual permanece e nós continuaremos desde que tenhamos esta visão ampliada que a doutrina dos Espíritos nos traz. Então, a gente sempre concita as pessoas que leiam este capítulo 19, todos os seus itens, porque tem muita informação importante lá. A gente faz um resumo do resumo só para despertar a curiosidade. Muito obrigado pela paciência de vocês e agradeço a oportunidade da casa que a casa nos dá. Obrigado. tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL